Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom ver vocês aqui outra vez! Hoje é 28 de janeiro de 2022 e temos um calor de uns 40 graus aqui, gente. O termômetro não marca isso, mas tá quente pra caramba! O nosso mar está azul! Quem tá aqui confirma na mensagem aí no vídeo, gente. Confirma no comentário porque está azul e isso é muito difícil acontecer por aqui, gente. Esse clima de animação, de festa, de despedida de janeiro porque hoje é dia 28, de volta às aulas já em fevereiro, gente. O dia está assim maravilhoso! Alto astral, super animado, super quente. Quem tá aqui, tá se esbaldando nesse mar maravilhoso. Imagino que a água esteja bem quentinha, mas eu estou só passando aqui pra registrar esse momento pra vocês. Espero que tenham um ótimo final de semana e aguardem que tem mais vídeos chegando no canal ainda nesse final de semana. Temos um ponte novidade aqui que abriu pro verão, mas vai ficar o ano inteiro cheio de novidade que vocês vão amar. Quem mora aqui na Redondeza vai vir pra cá todo final de semana. Aguardem aí, gente. Tem novidade esse final de semana ainda no canal. Beijo pra todos vocês, abençoe e fiquem comigo! Tchau, tchau!